Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar aqui como você vai criar cenas para você trabalhar com a mixagem e a masterização. Vou passar aqui para o mix e aqui no mix você vai criar cenas para você ver qual a cena ficou melhor. No caso você faz aqui suas equalizações, compressões e depois você vem comparando a qual ficou melhor. Você bota um tipo de equalizador, outro tipo de compressor e você faz toda a sua equalização e a compressão. Bota todos os plugins que você vai usar na sua mix e depois você vem desligando um por um e você vai criando as cenas e depois você vem comparando a qual ficou melhor, certo? Como criar essas cenas? Você vai vir aqui nesse menu aqui e você dá um clique, aí vai abrir aqui essa aba, aí eu vou fazer aqui uma cena desses plugins aqui. Note aí, aqui estão todos ativados, então você clica aqui, vou fazer novamente, você clica aqui e você vem aqui nesse sinalzinho de mais e você dá um clique, aí vai abrir aqui essa aba aqui e aqui você bota o nome que você quer. Vou deixar esse nome mesmo aqui, vou deixar esse nome mesmo, aqui ó, cena 1. Aí você vem aqui e dá um ok, note que já criou aqui ó, cena 1, que é com esses plugins ativados. Agora eu vou desativar esses dois aqui ó, note que só tem um ativado. Aí vou vir aqui novamente No sinalzinho de mais E vou criar a cena 2 Note que aqui tem a cena 1 E embaixo a cena 2 Agora vou ativar esse outro aqui E vou deixar o do meio desativado Vou criar outra cena Cena 3 Note aí que eu criei 3 cenas Diferente No caso Um plugin ativado, outro desativado Isso é muito bom Porque aí você faz uma equalização Uma compressão E depois você cria cenas E vai comparando Para você ver A qual cena ficou melhor Certo? Então já fiz aqui as 3 cenas Agora note aqui Os plugins Que você vai ver a mudança Vou na primeira cena aqui Que estava todos ativados Note aí Que vai ativar todos Você dá dois cliques em cima E note aqui Que ativou Todos os plugins Agora vou na cena 2 Que eu criei Note aí Que desativou Os dois plugins De baixo A cena 3 Note aí Que ativou O de cima E o de baixo E o do meio Está desativado Agora vou voltar Para a primeira cena Que vai ativar todos Você dá dois cliques em cima Está carregando Note aí Está aqui Todos os plugins Ativos Então Isso é muito bom Para você fazer Comparações De Equalizações Compressões Na mix E na master Certo? Então Vou passar aqui Novamente o caminho Para você ver Onde é Então Você Vem aqui no mix E você vem aqui Nessa opção Exibir Cenas E você dá um clique Aqui Nesse Aí vai abrir Aqui essa opção E aqui Você vem Faz as suas Configurações Que você quer Certo? E você vem aqui Nesse sinalzinho De mais E aqui Você cria A sua cena Certo? Aí depois Você vem só Comparando A qual ficou melhor Certo? Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Se você gostou Deixe aí O seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe Esse vídeo E até O próximo Vídeo Valeu Fui